Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Após ser apresentado como o novo treinador do esporte para o complemento da temporada, o técnico Guto Ferreira abriu os minutos iniciais do treinamento para a imprensa, e deu indicativos de que a equipe deve ter mudanças nos 11 iniciais para o confronto diante do Santos. A principal delas poderá ser a presença do zagueiro prata da Casa Nasson na vaga de Alisson Cassiano, criticado pela torcida. O zagueiro participou da movimentação na equipe titular ao lado de Luciano Castan. Vale lembrar que Alisson Cassiano, substituto de Rafael Thierry, voltou a falhar na última rodada, contra a Ponte Preta, e passou a ser vaiado pela torcida rubro-negra a cada toque na bola. Ele já havia falhado gravemente contra o novo horizontino, quando anotou o gol contra que abriu o placar da derrota leonina. Na lateral direita, outra possível novidade no primeiro jogo de Guto Ferreira no retorno ao Leão, pode ser a estreia do argentino de Plácido, que foi regularizado na terça-feira dia 30, e também participou da movimentação na equipe com coletes, na maioria composta por atletas regularmente titulares. Dalbert, Lucas Lima, Leni Lobato, Barletes e Roberto foram os demais atletas de linha que estiveram na equipe com características de ser a principal. Lucas Lima, porém, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não enfrentará o Peixe. O substituto provável para o meia é o argentino, Titi Ortiz. Em contrapartida, o principal destaque do Leão nas últimas rodadas, o volante Fabrício Domínguez, não compôs o time com coletes. Lucas André trabalhou ao lado de Felipe. Especialmente por essa razão, não se pode falar em time titular definitivo, mas de um esboço possível. O Leão ainda deve ter outras duas novidades para o confronto contra o Peixe. Recuperado de uma lesão na coxa, o lateral esquerdo Filipinho treinou normalmente e volta a ficar à disposição para enfrentar o Peixe. Igor Cariús, também está livre para a sua reestreia no Leão. O esporte recebeu a sinalização positiva por parte do STJD e da CBF, que faltava para dar segurança jurídica do retorno do jogador aos gramados após suspensão pelo envolvimento no esquema de manipulação de resultados. Outra novidade foi a presença do atacante Wellington Silva. Embora ainda não tenha sido oficialmente anunciado, o atleta já treina com o grupo. O ex-internacional, Fluminense Cuiabá, chega ao Leão por empréstimo do Kindao Ainu, da China. Questões burocráticas ainda impedem o anúncio oficial, e portanto é provável que ele só esteja apto para o confronto contra o Amazonas, na Arena Pernambuco, no sábado dia 10 de agosto. Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!